Eu queria começar dizendo que eles não conseguiram dois terços na comissão. Se não conseguiram dois terços na comissão, com tudo que armaram, não vão conseguir dois terços no plenário. Não vão ter 342 votos no plenário. Que manobra o tempo inteiro esta casa, que não devia mais estar na presidência. Que tem procrastinado, postergado a sua cassação, mas acelera a tentativa do golpe aqui contra a presidenta Dilma. Apesar de Cunha estar como réu e ainda continuar conduzindo este processo, sem moral alguma para conduzi-lo, apesar de tudo que Cunha tem feito, ainda assim não conseguiram dois terços na comissão. É importante dizer que muitos dos membros da comissão também envolvidos na Lava Jato e com passas de Cunha, com passas de Cunha, esse que tem o pico tucano, desse acordão feito entre Cunha, Temer, Aécio e a Globo, eles não passarão. É golpe e nós não vamos deixar repetir. 64, nós não vamos deixar repetir. O golpe contra a democracia, contra a república, contra a Constituição, contra a Dilma. Uma mulher honesta, séria, que não responde a nenhum processo, como muitos dos senhores e como Eduardo Cunha. Dilma que venceu a tortura, venceu a ditadura, venceu o câncer e vai vencer este golpe.